Rapaz, eu tô morando aqui agora, né, assim, tem muita coisa bacana, tá, que eu tô vendo aqui. Acho que, logo quando eu mudei aqui pra São Paulo, né, tinha um pessoal que falava pra mim que eu falava muito rápido e que não dava pra entender o que eu tava falando. Eu discordo disso, porque, por exemplo, eu tô falando com vocês aqui, fala muito rápido de todo jeito, vocês vão entender o que eu tô falando, não vão? Olha aí, pô, mas a pessoa diz aí que não entende. Olha, o único momento que eu reconheço que fica difícil de entender o que a gente fala é quando a gente fica com raiva. Que o nordestino quando fica com raiva, quando tá nervoso, aí vem sotaque, volta tudo, a gente já fala embolado. Inclusive, o povo nordestino é o único povo do Brasil que tem um superpoder. A gente é o único povo do Brasil que consegue mandar uma pessoa tomar no cu na velocidade da luz. Isso aí. Ninguém consegue, porque se você ver uma pessoa de outra região qualquer, se tá com raiva, vai mandar uma pessoa, manda aqui, ó, vai tomar no cu, que é o normal. Normal. A gente, quando fica com raiva, né, primeiro, quando a gente fica com raiva, a gente não fala de uma vida, a gente concentra a raiva primeiro. Com raiva, a gente manda, oxi. Quando manda, aí manda de uma vez, manda. Mas vai tomar nesse teu cu não, vice? A pessoa fica aqui assim. Vocês não perceberam, não. Mas vai tomar nesse teu cu não, vice. Foram quase dez palavras em menos de um segundo. A pessoa fica atordoada. Ela não sabe se é pra tomar, se tá tomando, se já tomou. É no cu de quem? É no cu de quem? A pessoa fica perdida. Atordoada lá. Mas dizer que não entende. Eu que não entendi, às vezes eu não entendia, né? Porque a cena nem que o pessoal aqui de São Paulo fala rápido, não. Mas é porque às vezes fala muita gíria. A gente que vem de fora não tá familiarizado e às vezes se confunde com as coisas. Por exemplo, uma vez eu tava combinando com o pessoal. Ó, quando terminar hoje aqui, a gente podia sair, tomar uma cerveja, fazer um arrepiado, juntar com o pessoal da empresa, tomar uma cerveja aqui do lado. Combinei com todo mundo, tal, não sei o que. A galera toda, todo mundo topando. Quando eu tava perto da hora de ir pro bar, eu falei pro amigo meu, ó, combinei com todo mundo, a gente vai pro bar aqui do lado. Tu vai? Aí ele fechou. Tá combinado com todo mundo. Mas pra mim não tinha outro... Fechou, fechou, porra. Mas mesmo eu combinei de encontrar com um amigo meu, né? Eu tava chegando na casa dele, aí mandei uma mensagem pra ele. Ó, daqui a dois minutos eu tô chegando aí. Aí ele mandou, demorou. Eu fiz, eu nem cheguei ainda. O pessoal daqui de São Paulo é muito afobado, né? Tá capô, mano? Eu tô avisando, cara. Eu falei que morei no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro também. Né, tinha umas gírias que o pessoal falava lá que eu ficava meio perdido na hora. Teve uma vez que eu vi uma menina passar no telefone, falando no telefone, e eu escutei quando ela falou, então, amiga, mais tarde, parti o Arcos da Lapa. Caralho. Partiram os Arcos da Lapa. Manifestação da moléstia é essa que eu tô fazendo aqui nessa frente? Tão destruindo tudo, porra. Tão destruindo tudo. E eu vi o negócio... Tem uma gíria lá que eu não entendi. Porque, peraí, tem uma gíria que o pessoal fala lá que é o Caguei. Cês já viram isso? Não, é a primeira vez. Porque, assim, pra mim, cagar é cagar. Lá, cagaram, tipo, não dei a mínima. Aí um amigo meu tinha terminado o namoro, aí falou lá... Depois de duas semanas, disse que a menina tava mandando mensagem, o que queria voltar. Aí eu fiz, e aí, tu respondeu a mensagem dela? Aí ele fez... Caguei. Mas aqui, o maior... Olha só, meu efeito aqui, tive eu do caralho nessa mensagem. Eu vim aqui, tu respondeu. Mas não sabia. Agora, assim, a pior coisa que eu já vi, né? Que eu fiquei confuso. Foi de uma criança. Eu vi um menino... Eu morava no condomínio lá, que tinha um menino desse tamanho. Mateuzinho. Eu não esqueço mais o nome, porque o menino era satanás meu. Entendeu? Tem uma coisa ruim no corpo daquele menino. Porque o menino tinha uns oito anos. Juro pra você que, às vezes, eu olhava pela janela, Mateuzinho tava dando voadora sozinho nas plantas do condomínio. Cara, tem que ir do caralho, é isso? O menino possuído aí do... Aí veio lá... Aí uma vez eu passei, tava Mateuzinho e uns amiguinhos, assim, conversando. Aí eu escutei, como falou assim, ó... Ei, tu viu o filme novo do X-Men? Aí o outro fez, vi. Aí me perguntou, é bom? Aí Mateuzinho, de oito anos, respondeu assim, Meu irmão... É pica. Sando eu parei assim, eu fiz... Sabe que eu vi isso, né? Eu fiz, ei, Mateuzinho. É o quê? Aí ele olhou pra mim e fez... É paraíba. É pica, 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 pica. Eu sabia que isso ia transformar o X-Men em pornô, tu não é? Já tava imaginando a versão pornô do X-Men, Wolverine com a piroca da adamante. Três, né? Ciclope soltando raio pelo olho do cu. Ah, merda, uma desgraça. Uma tempestade ia fazer, eu tô toda molhada, começa a chover e trovejar, os caralho. Eu, olha isso, que doido... E assim, eu não sou de me meter na criação dos filhos dos outros, não. Mas o pai dele passou, aí eu chamei o pai dele, eu fiz o seu jovem, né, cara. Pode ir longe de mim, que ele ia me meter na criação do seu filho. Mas, olha, Mateuzinho, o mais novo, ele tava dizendo aí, os amiguinhos dele, viu, que iam ver um filme. Que era uma danação de pica que eu nunca vi na minha vida. Como um destino, né? Porque a criança nessa idade, ele riu, eu falei, ô, paraíba, isso aqui no Rio de Janeiro é normal. É normal, a criança nessa idade, aí ele fez... Não, é que aqui no Rio de Janeiro a gente fala pica quando uma coisa é muito boa. Tô gostando muito do Rio de Janeiro. Tô gostando muito do Rio de Janeiro.